Bom dia Brasil, chegamos, chegamos, olha, vou te contar em provinha de resistência Foram aí praticamente 11 horas de prova, muito bem, muito bem queridas Olha, a gente já tem então aí uma pessoa garantida na final do programa, isso mesmo Então a gente tem aí quem? A gente tem uma pessoa, vou já falar disso tudo Antes deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito E compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece Afinal de contas, reta a final do Big Brother Brasil E vamos comentar outros reais, viu, não esqueça Tá aqui o Pix, faça o Pix pra nós outros Além disso, vamos comentar o Power Temple, vamos comentar o No Limite A partir agora de maio E eu vou falar agora que, olha, a primeira resistida da prova foi a Camila Porque a Camila passou mal durante a prova do líder É prova do líder não, né gente? Prova pra garantir a final, né? E a gente aí teve também, depois de muitas horas agora pela manhã Juliette, que saiu muito mal da prova, passando mal Chorando Porém, não deu pra outra Porque o Gil tava muito cansado E o Fiuk, gente, pasmem Tava bom, igual a parte da prova Então a gente tem aí a final já garantida do Fiuk E eu acredito muito que a Camila vai sair com É... Vai sair no paredão entre Juliette e Gil, né? Ou será que a Teuzida da Juliette vai tentar tirar o Gilberto agora? Antes da final, será? Hum? O que vocês acham? Vai ser fora a Camila? Ou vai ser fora a Gil? Vai ficar complicado, né? É, meu povo Eu tô ansioso pra ver como é que vai ser esse desenrolar todo Mas aproveita e vai lá na nossa enquete Quem você quer eliminar nesse último paredão? Juliette, Gilberto ou Camila de Lucas? Vai lá, aproveita, dá o seu voto É... E agora é isso, né? Final temos aí, eu acho que o Fiuk sai em terceiro O Juliette em primeiro E o Ju em segundo É a minha opinião É, porque pelo que eu tô vendo aqui fora Eu acho que vai ser isso A não ser que a gente tenha uma surpresa Gil ou Fiuk ganhar, né? O programa Seria também maravilhoso É, ver essa nova dinâmica Mas olha aí Fiuk na final Fiuk Fiuk Eita caramba Quem dizia que a nicotina ia aguentar esse tempo todo Olha Olha Meu Deus do céu Gilberto acabou aí perdendo também Muito cansado Mas é isso, meu povo Alegria, por quê? Porque é sexta-feira Amanhã vamos comentar PowerCampo Vamos comentar No Limite Vamos comentar BBB É uma... É uma cachorrada este canal Maravilha Maravilha de entretenimento Maravilha de notícia Ai que tudo Adoro Ai que batista Olha, eu vou ficar por aqui Olha, acho que vai ter festinha amanhã, né? E é isso Aquele beijo gostoso pra vocês, meus amores Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau